Nós temos uma rebelião das mulheres em andamento no Brasil, uma rebelião contra o machismo e contra a opressão. Temos cada vez mais mulheres buscando o seu empoderamento, buscando os seus direitos e buscando a igualdade que todas merecemos. Em Porto Alegre, ao ter a primeira prefeita mulher, nós vamos garantir os direitos das mulheres. Nós vamos fazer de Porto Alegre uma cidade das mulheres, porque sendo uma cidade das mulheres, será uma cidade também para os homens que respeitam as mulheres. Nós vamos ter políticas de combate ao machismo, ao assédio e à discriminação. E vamos garantir que as mulheres tenham o seu espaço garantido na cidade e possam transitar livremente por ela, sem medo de serem assediadas ou de serem violentadas. Para isso, nós vamos trazer mulheres para dentro do nosso governo para elaborar políticas que se destinem a combater o machismo e combater todas as formas de violência.